Música Música Você vai voltar ainda mesmo, já sei como vai ser Eu tô linda, eu vou lutar pra você O céu é intervisível, a história sempre é igual A gente só muda, mas volta no final O universo transpira por nós A gente faz bobagem, ele conserta depois Virou de estrelas, mas você brilhou mais só Se achar na multidão, foi muito mais que sorte Ou é preciso bola de pistão Pra saber que eu vivo por você Eu só sei te querer Porque existir no espaço se virão Atração igual, não há nada igual Você vai voltar, já sei como vai ser Eu vou te permitir entregar Eu vou te mandar, vou te mandar pra você Estreito sejaкусido, a história sempre é igual A gente só muda, mas volta no final O universo transpira por nós A gente faz bobagem, ele conserta depois Milhões de estrelas, mas você criou mais forte Se achar a multidão, foi muito mais que sorte Não é preciso bola de vista, pra saber que eu rindo por você Eu só sei te querer, porque existiu um espaço sideral Atração igual, não anda igual Não é preciso bola de vista, pra saber que eu rindo por você Eu só sei te querer, porque existiu um espaço sideral Atração igual, não anda igual Amo você Amo você Amo você Amo você Amo você Amo você